20 de março de 2012, e nós estamos, mais uma vez, registrando a posteridade, pessoas que fazem a diferença no nosso mundo. Hoje nós trazemos um filho da Paraíba, a Paraíba de Ariano Soassuna, Zé da Luz, de Raimundas Fora e tantos outros. Hoje nós trazemos o João Pereira da Luz, quem é esse ilustre desconhecido, que você vai saber agora, que é o nosso querido e estimado João Paraibano. Eu estou aqui com o Diomedes, o respaldo técnico de gravação, como sempre, do Fernando Pires. E a gente vai conversar com o João para saber alguns detalhes de sua vida, que alguém pode ser que ainda desconheça, mas para que fique gravado a posteridade, como dissemos no início. João, a gente perguntaria, logo de início, quantos anos batendo nas cordas da viola? Eu estou confiando em Deus, se tudo ocorrer certo, como vai ocorrendo até agora, esse ano eu completo 40 anos de viola, se Deus quiser. 40 anos de viola? Eu sou profissional do ano de 1972, o ano de 70 foi um ano seco, como todo mundo sabe. Eu trabalhei em construção de rodagem, frente de emergência, em 71 foi um ano de muito evento, trabalhei na roça e em 72 comecei a cantar e segui profissão que não vivi de outra atividade até o presente momento. Eu conversava com o Diomédio e a gente, eu perguntava, Diomédio, por que João Paraibano? O Diomédio me devolveu a pergunta, por que João Paraibano? Doutor Luciano, é muito simples essa pergunta e muita gente já me perguntou, acontece o seguinte, existe um cantador, por sinal, passei muito tempo sem vê-lo, que ele mudou para Arapiraca, um cantador por nome José Miúdo de Lima, filho aqui de Santa Rosa de Carnaíba, e ele frequentava muito a região da gente, que é o Pica-Pau, município de Princesa Isabel, então no nosso tempo praticamente de garoto, que a gente vivia da roça, eu e meus irmãos e meus pais, e ele frequentava muito, ia fazer baiões de viola na região da gente e passava semanas pela roça chupando melancia, tomando café na beira do fogo com a gente, e foi quando ele inventou de inventar, de botar a minha pessoa para cantar. Então ele arrumou um baião de viola lá no sítio tamboril, que é vizinho ao nosso, na casa de um senhor por nome de Napoleão, tomei o violãozinho para estar, que eu nem sabia afinar, nem tocar, como hoje também passei, e ele tinha um programa aqui na Rádio Pajeú, uma vez por semana, nas quartas-feiras, com Feitosa do Calumbi. Então ele saiu de lá e foi avisar essa cantoria quando chegou aqui na Rádio Pajeú, mas ele sabia que onde eu morava era Paraíba, o meu nome era João, mas ele não sabia do restante do nome. Então, como era Paraíba onde eu morava, ele botou João Paraibano. Então, depois de vários baiões de viola avisados com esse nome, quando eu vim conhecer Afogados, aí continuei com esse mesmo nome, então não teve como mudar até hoje. Quando você chegou na Rádio Pajeú, eu lembro muito bem, quando você começou a cantar na Pajeú, não é? Quando começou a ser poeta, porque poeta já se nasce feito, né? E era, o nome do programa era Quando as Violas se Encontram, salva a memória. E aí, João, de lá pra cá tem muita história pra contar e outras emissoras que você já chegou a cantar assim, dá pra lembrar algumas? Dá, poeta, não como se diz, não com programa fixo. Todas, né? É, programa fixo mesmo, eu tive, como temos até hoje, na Rádio Pajeú. Agora, cantei na Rádio Pajeú, com Zé Luiz Bentevi, com Coriolan Sérgio, com Zé Bonifácio, com Zé Pequeno, isso antes do encontro com a poesia, agora em programas aileios, eu sem ser dono do programa. Então, com a vinda de Moacir Laurentino aqui pra Fogada da Engazeira, foi quando a gente criou o programa Quando as Violas se Encontram, que foi mais ou menos de 73, por aí assim, que a gente ficou os três do programa. Então, depois, com a decorrência do tempo aí, foi embora. Raimundo Bosch mudou-se, Moacir Valentino mudou-se, e eu entrei com Sebastião Dias, praticamente com uma pequena mudança no programa, pra Encontro com a Poesia e Verde, quando as Violas se Encontram, que é o programa que realmente existe até o presente momento. João, você é reconhecidamente o melhor repentista no paisagismo sertanejo, pra contar a história do cachorro com a ponta da venta gelada, com aquela alegria no rabo e tal. Isso é uma tendência? Ou o poeta tem assim uma preferência por determinado assunto, determinado estilo? Existe isso? Bom, doutor, é o seguinte, eu acredito que essa continuidade minha nessas coisas, em primeiro lugar, eu gosto, eu amo o mundo natural. E outra, eu mesmo que eu quisesse, eu não tinha como me veredar por outros campos, porque eu sou filho de família analfabeta, nasci de criado na roça. Então, quando eu peguei em viola, comecei a viajar de pé, comecei a cantar nas feiras. Então, a cantoria mais errada do que eu canto hoje, a que eu cantava, eu sempre era falando de rabo, de peba, de jumento, de pau, de arapuca, de pedra, de quixó, de seca, de inverno. Então, a cantoria que eu fui limpando ela um pouco, não é que hoje eu seja um cantador apenas de seca, de sertão, de natureza, que qualquer uma coisa que não ocupe o livro, e água besteira também, livro vazio, a gente canta e tal, mas é o mundo que eu gosto de ouvir e que eu gosto de cantar, é o mundo natural. Que não seja só a natureza, porque tratando-se da minha pessoa, eu concordo com você no sair. Porque qualquer um tema que sai no festival, quando diz, é bom caminhar sentindo cheiro, terra molhada, os cantadores já dizem, eita, isso aí se fosse para João, eita, isso aí se fosse para fulano. Então, de qualquer maneira, tem muitos cantadores cantando essa mesma cantoria que eu canto, cantando tanto que eu canto, alguns cantando até melhor do que eu, mas aí é como uma coisa que pegou e fulano. Mané Chudu, o povo de armário, Mané Chudu cantando tem uma sumidade. Quer dizer que, Mané, todas as modalidades, Mané Chudu cantava bem, mas quando tratava-se de mote, ele diferenciava-se um pouco e o povo também botou aquilo na cabeça que ele era o cantador de mote, realmente era, mas que também cantava as outras coisas bem. Então, é como eu, eu canto outros mundos, desde que seja um mundo natural, que não seja só o sertão, mas só que quando fala em sertão, o povo se refere à minha pessoa e eu fico muito grato por isso, porque é um mundo que eu tanto sei participar dele, graças a Deus, me dou muito bem, e como tanto eu cantando como ouvindo os outros cantar, é uma matéria que eu gosto muito, é do mundo natural. João, a sua grandeza como poeta, pelo menos para mim, que gosto, que analiso e tal, é justamente isso, é na sua simplicidade e nesse cheiro de terra molhada, como você diz. Escola, João, quanto tempo de escola assim você teve? Mais ou menos oito dias, Beto. Oito dias de escola? É, eu tive uma semana de escola, não aprendi nada na escola, estou sincero a você, mas a minha primeira namorada estudava em Triunfo já, a menina estava vendo, não tive as 12 anos de idade ainda, era filha do irmão do meu pai e já estudava na cidade, tal, tal. E quando a gente começou aquele namorado, você sabe mais do que eu, e começou, ela começou a mandar uns bilhetes e eu para não pedir para as outras escreverem, comecei fazendo uns garrancheiros e aprendi a escrever meu nome. Agora só quando precisa de dois S eu boto um C, quando precisa de um Z eu boto um... Deu para entender, tá bom demais. Deu para entender, minha leitura é essa agora. Você não precisa escrever não, basta cantar, viu João? Agora estudo eu não tenho não, não vou mentir para ninguém. Pois é. E o Diomécio, e aí, o que é que teve aí para perguntar para João? Não, é impressionante, quer dizer, esse papo com João, a modéstia dele, né? É. Nós sabemos que João, como eu costumo dizer, João é daquele que extrai do nada, ele tira tudo. Tem cantadores que cantam, que tiram do livro, e João canta para se botar no livro. Já dizia Sebastião Siqueira, o popular beijo, e eu concordo plenamente. Ô João, você que praticamente, como disse o Luciane, como a gente sabe, é um cantador que todo o Brasil conhece, e você conhece todo o Brasil praticamente. Quais são as regiões, as praças melhores para a cantoria? Pedro, com todo o respeito, aqui em termos de Nordeste, nós temos João Pessoa, Fortaleza e Recife, são as três capitais que melhores apoiam lá da cantoria. Hoje, graças a Deus, um dos ambientes que mais se canta é São Paulo. Porque, de qualquer maneira, aos poucos, a gente foi fazendo uma descoberta no povo de cantoria, porque senão agora tem um programa na primeira FM do Brasil, Rádio Imprensa, foi a primeira emissora FM do Brasil. Então, tem um programa de viola de uma hora e meia todos os domingos lá. Então, é o seguinte, esse programa conseguiu reunir muita gente de cantoria que vivia separada da cantoria há muitos anos. Então, hoje, é uma das praças que mais a gente canta, graças a Deus, vários cantadores daqui viajam para lá e sempre são bem sucedidos, é São Paulo. Agora, em termos de Nordeste, em termos de capital, nós temos um respeito muito grande para João Pessoa, Recife, Fortaleza. Agora, em termos de cidade, a gente tem o maior respeito. Quando trata-se de poeta, com o maior respeito se fala no Pajéu, que não é um mundo tão grande, eu comparo o Pajéu, ok? Como a chã de dentro do boé, desse tamanho aqui. Você passa de Arco-Veto para lá, você fica caçando. Você passa de Serra Talhada para lá, fica caçando. Você passa aqui de Pato para lá, quer dizer, que é a região do Pajéu aqui. Prata, Boivelles, Sumé, Monteiro, Tabira, Fogada, Engazeira, Carmaíba. Então, você juntando aqui, para onde você pender, é o coração, um pedaço do coração da poesia nordestina que eu considero. Ô João, mas esse campo vasto em São Paulo, como você afirmou, deve-se muito também aos nordestinos que moram em São Paulo. Não, não tem nada a ver com, com todo respeito a São Paulo, não tem nada a ver com o sulista, nem com o gringo que mora em São Paulo, não tem nada a ver. A cantoria que a gente faz em São Paulo é a cantoria feita para o povo daqui que mora em São Paulo. Doutor Luciano mora em São Paulo há 10 ou 15 anos, não tem por onde ele não conhecer 100 ou 200 pessoas daqui. Então, ele ajeita um salão de garagem, um bolonchonete, uma churrascaria, ou a garagem da casa dele, então chama 80, 100 amigos, se não for uns 100, mas que vai 50, 60, já está feito uma cantoria grande. Entendeu? As cantorias que a gente faz em São Paulo é para o povo daqui que mora em São Paulo, não tem nada a ver com o povo de São Paulo em cantoria. Então, podemos dizer que em São Paulo se canta no Nordeste, fora do Nordeste. Isso, fora do Nordeste. E quando vai um português lá, é só para fazer zoada. João, você conheceu uma figura que eu vou falar, o nome dele agora, e eu queria que você dissesse assim, você como repentista, como poeta, qual a gratidão que você tem, ou como você viu a contribuição dele para a poesia? E eu me refiro ao poeta Zé Rabelo. Poeta Zé Rabelo foi uma das pessoas que mais apoiou a cantoria, que mais soube falar de cantoria. Para começar, você sabe o quanto eu sei muito, eu sabe que o doutor Zé Rabelo dava aula, ele na faculdade dava aula de cantoria, era com o mundo da viola que ele dava aula aos alunos dele em Arco Verde. Então, foi uma das pessoas, como dizia, de qualquer maneira, também, o pajé Uzeiro, como eu me considero e como você é, era uma das pessoas que acompanhava as cantorias sempre quando podia, e aonde ele estava no discurso dele, aonde ele assistisse uma cantoria, no bate-papo, no baú, em qualquer coisa, o mundo que ele frisava sempre era o mundo da cantoria de viola. João, você acredita que houve um avanço na cantoria do tempo que você começou para hoje? Poeta Grande. Grande, eu não sou dos mais antigos, mas eu ainda fui um cantador, nessa época que o doutor Luciano viu o que eu falei aqui, comecei praticamente em 72, mas eu saí muitas madrugadas daqui de Afogados, duas, duas e meia da manhã, no jipe aqui do amigo da RIM, conhecido por muita gente, o sábado do Zé Galego, pai de Rafael, que é meu ainda, e só que o Zé Galego já morreu, a gente saía de um carro que ele vendia fumo na filha do Princesa Zabel, no sábado, a gente saltava de um carro lá em Princesa, 5, 6 horas da manhã e pegava outro carro para Manaíra, eu e o Galego, o Manoel de Souza, de Manaíra no máximo 7 horas, a gente metia o pé na estrada e andava até 5, 6 da tarde, que muitas vezes andava lego e sem ter nenhuma casa na beira da estrada para tomar água. Então, sempre cantava sexta para o sábado, não, o sábado para o domingo e o domingo para a segunda até 2 horas da manhã e andava mais uma hora ou duas para a beira de uma estrada para pegar um caminhão de algodão que vinha para a filha de Serra Taleta na segunda. E cera uma mão nas cordas do caminhão e outra na bagagem aqui e as galinhas de jorazeiro passando na cara. E o dinheiro no bolso. Bem pouquinho, vai servir demais na época. Então, é o seguinte, foi uma época muito sofrida, se o carro passava de 8 em 8 dias em um período de feira, você andava de pé ou andava em longo de animal. Então, para o mundo de hoje, divulgação ninguém existia, não existia para ninguém. Onde existia uma raiva, com todo o respeito, os cantadores velhos não davam chance a ninguém. O certo é isso. Hoje, quando o cantador principiante senta perto da gente, entra a cantar um bairro com ele, é dizendo que ele não tem nome, mas amanhã vai ter. Dizendo que a cantoria dele já é boa, dizendo que ele já nasceu do outro lado. Levantando. Mas, antigamente, primeira vez, com todo o respeito que eu fui cantar, a primeira vez que eu abri o bip na Rede Pajor aqui, foi faltando 3 minutos para terminar o programa de feitoria do Calumbi e Zé Mildo aqui. Ele botava lavandeira, que ainda hoje é vivo para contar a história. Ele entrou cantando um martelo daqueles que você tirava de folhete. Não tinha romance? O desafio de cantador de feira. Pronto, ele entrou cantando aquilo ali feito em cima de mim. Nunca tinha dado um bom dia no rádio. Quer dizer que hoje nós não fazemos isso com ninguém. Então, no passado, ninguém dava colher de chá a ninguém. O minuto de rádio era precioso como você entrar na Rede Globo. A mesma coisa. Então, é o seguinte, uma parte, não vou dizer todos agora, uma parte dos cantadores que queria que a cantoria morresse, parasse neles. Com todo o respeito, quando eu fui conhecer o Otacilio Batista e Oliveira de Panelas, no hotel de Dona Corina, em Princesa Bel, falei com o Oliveira, falei com o Otacilio, disse meu nome, estava começando a cantar, e ele me disse, eu já ouvi falar. Seu pai tem terra? E eu digo, tem um pedacinho de terra? Chamei até Calhau nesse tempo, não sei nem o que deu, porque é terra ruim mesmo. Ele disse, pois vai trabalhar na roça, que cantador sem voz está morto. Quer dizer que simplesmente o incentivo que a gente recebia dos cantadores antigos era esse. E o que dizer de Lourival, ele não é um cantador sem voz? Pois era. O irmão dele. Ele não sabe, era, mas isso aí, quando era para falar de Lourival, ele já falava de outra maneira. Mas parece que ele foi tão infelizmente nessa hora que não se lembrou do irmão, né? Queria muito bem a ele, a todos os irmãos Batista, mas infelizmente uma parte dos cantadores velhos não queria. Zé Gonçalves, Ciso Bernardo, que morreu, infelizmente morreu louco, cantaram vinte e tantos anos no Retalho do Sertão. Pergunta, está vivo para dizer o Sebastião da Silva? Diz que esgurejou muitas e muitas vezes aqui, um minuto mesmo para dizer bom dia na Rádio do Bárbara e no Retalho do Sertão. Ciso Bernardo e Zé Gonçalves entravam roçando ele, tudo vestido de terno branco e gravado no pescoço, não dava nem as horas. Quer dizer que infelizmente, muita gente do passado não dava colher de chá aos cantadores principiantes. Ô João, eu conhecendo você como eu conheço, sei que a modéstia, a simplicidade é o ponto forte da sua personalidade. Sei que você não é invejoso de jeito nenhum, isso por atitude, não é por palavras que eu conheço. Eu lhe conheço há muito tempo. E aí eu queria que a gente fizesse agora, você que é um profundo conhecedor da cantoria e dos cantadores, vamos fazer uma seleção agora dos melhores, dos que se destacam atualmente. É a seu critério, não tem nenhum demérito, não é diminuindo ninguém. Mas digamos que a gente fosse botar em campo agora uma seleção de cantadores. Aí você citaria quem? Doutor, é o seguinte, a profissão não existe como toda vida existiu. Existe, olha, por exemplo, um Diniz Vitorino da Vida, uma montanha de cantoria daquela, foi um cantador infeliz com viola. Veio o exemplo de um Oliveira de Panelas. A distância da cantoria de Oliveira para a cantoria de Diniz. Foi um cantador que sobreviveu da viola sem dar nem para os compromissos. Oliveira, Diniz, como ele mesmo dizia, não passava fome porque era aposentado. Como louco, era aposentado como louco. Então é o seguinte, na cantoria existe isso. Existem muitos cantadores, alguns cantadores cantando mais do que outros, e aqueles que cantam menos, às vezes, vivendo melhor do que alguns que cantam bem. Mas nós temos um grupo de cantadores, graças a Deus, nativa, com todo o respeito aos mais novos, a geração que mais deu unidade de cantador, como se diz, com todo o respeito à nossa. Porque você hoje conta, e não, João Paraibão, Sebastião da Silva, Sebastião Dias, um Zé Cardoso, um Valditelles, um Ivanildo Vila Nova, um Geraldo Amanso, todos cantadores que estão nativos. Um Diomedos Mariano, que não como praticamente profissional, mas está dentro desse grupo. Então é o seguinte, são os cantadores que são, mesmo esse que eu falei aqui, tem uns com mais aceitação do que outros. Mas, de qualquer maneira, continuam ainda sendo os cantadores do povo. Nós não podemos dizer que o grupo dos cantadores novos, e como se diz, está nem perto do nosso, quer dizer, estão no nível de cantadores. Porque jamais eu vou negar o valor do Jonas Bezerra, do Raulinho Silva, do Dr. Zé Luiz, se fosse cantador profissional, que é um colega seu, um advogado também do mundo. Dá o DET. É, dá o DET, é da geração da gente. Entendeu? Mas é o seguinte, você agora está contando o quê? Tem uma crise de França, você, para achar, seis cantadores desse nível jovem que eu falei, já começa a dar trabalho a achar. E no nível de idade da geração da gente, você acha quinze cantadores ou mais. Entendeu? Quer dizer que, de qualquer maneira, esse pessoal que eu citei aqui, da minha geração, que é uma geração, Ivanildo, que é uma geração diferente da minha. Entendeu? Mas é um pessoal que ainda alcançou, um alcançou o tempo de outro, né? Quer dizer, Valditedes, mais novo que eu, um pouco, mas viemos cantando junto. Ivanildo, mais velho do que eu, mas cantamos junto. Quer dizer, praticamente três gerações, né, Guadalupe? Que continuam lutando juntas. Não se separam o quanto uma geração de Ivanildo e de Vila Nova para um Jonas Miserro da vida. Está entendendo? Ô, João, onde é que a musa chega mais ligeira e se encosta no cantador? No congresso ou no pé de parede? Pé de parede, velho. É um pé de parede, velho. Com todo respeito ao congresso, congresso só serve para uma coisa, para o reencontro de colegas e de amigos. Mas, com todo respeito, cantoria de congresso não tem o seu verão. Entendeu? Para nós, cantadores, não tem. Porque a cantoria é como corrida de prado. Corrida de prado, o cavalo já tem que sair correndo. É verdade que tem balaia em congresso? Tem, vários tem. Muitos, muitos. Cantoria de congresso é como corrida de prado. Já tem que sair correndo muito. O cavalo que der um defeitinho aqui já perdeu. Então é como a cantoria de festival. Ali são o quê? São, no máximo, 21 minutos para cada dupla. Às vezes, quando você começa a descobrir o horizonte daquele material que você pegou para cantar, é a hora que esgota o seu tempo. Depois você desce do palco e começa a se lembrar das coisas. Mas naquele início dos 20 minutos, você não lembrou. Então é a cantoria de pé de parede. Você cai, se levanta. Você erra um baião, acerta no outro. Você se desinspira numa coisa, se aproma no outro. Quando você não acerta uma coisa, aparece um apologista, um poeta. Dá um mote bom, você descobre no horizonte que não está nem esperando. Aquela aproximação das pessoas influi também. Muito. A das maiores coisas que existem na cantoria para inspirar, são duas coisas, o silêncio e o calor humano. Você chegar num clube descoberto de alumínio, você vê um molinho de gente lá no fim do mundo, em um palco ali, pode saber que você vai cantar ruim, não tem nem perigo. Agora, quando você vê aqui, diz, pô, que atravessado, o povo pé pinta a gente, é quase certeza que você vai cantar bem. São minhas experiências como profissional. Ô João, nós sabemos que além de você, na casa de seus Zacarias e Dona Elisa, são poetas também. Sivirino Pereira, que é o seu irmão Marinho, e é Dezel. Você, podemos dizer que eles herdaram de você. Você herdou o dom de alguém? Tem algum parente seu? Não. Tio, avô, que foi poeta, que escreveu, o que está todo, que você conhece lá. Rapaz, minha mãe falava, tem, acho que você ainda ouviu falar, você conheceu ou conhece aquele joaleiro, primo meu, João Souza, que mora por lá de Irense. Sim, sim, sim. O pai dele, o pai dele, é uma história até meio polêmica, o pai dele é irmão do meu avô, e é casado com a irmã da minha mãe. É um mexido meio grande. Me disseram que ele inventou de fazer uma viola para cantar, e quando estava colocando os traços da viola, saltou um pedaço do olho dele aqui, ele cegando, e ele parou por aí. Isso. É, então é o seguinte, ele tinha um parentesco do lado da minha mãe. Meu pai simplesmente cantava romances, um negócio de história, de folhetinho decorável, e cantava para a gente dormir, balançando, menino, mas cantar mesmo na minha família, nem de um lado, nem de outro eu não tenho. Entendeu? Eu tive aquela influência, porque meu pai fazia farinha, a gente passava 8, 10 dias nas casas de farinha, então é o seguinte, tinha um rapaz, filho de, a gente chamava neto de João da Ré, com ele, era João, se não morreu aqui o pai dele. E a gente passava noites inteiras na beira do fundo, inventava de bater em fundo de prato, de distanho, cantar embolada, tal, aquelas coisas aí, maturas, catar na dona rosa, mas esse incentivo de pegar na viola a primeira vez e cantar, só com essa permanência de Zé Miúdo lá no sítio. Eu tenho plena certeza, que se não fosse essa ida de Zé Miúdo para o sítio, eu não seria cantador. Eu seria rosa do mesmo jeito, minha suspensão. O doutor Luciano me disse certa vez, que entrou no gabinete da juíza, ou foi da promotora, e socorro de Manoel de Souza trabalhava lá, e quando, conversando com o doutor Luciano, disse, meu esposo é cantador, sou esposa Manoel de Souza, e ele foi quem ensinou a João Paraibana. Acho que ela não soube se expressar bem, mas você, Manoel de Souza, teve uma contribuição muito grande. Das maiores, das maiores. No início da sua carreira. Olha, quando a gente inicia, não cantar, mas qualquer uma profissão, quando você faz com gosto, parece que você quer saber só se o mundo deixa você praticar aquilo. Quer saber se está ganhando, quando eu comecei a cantar, viajando, mas é miúdo mesmo, quando ele chegava num canto aqui, pedia uma picada de cano no bar, disse, nós vamos cantar aqui. Ele era corajoso mais, aí eu saia de perto, para não ver o não. Aí ele começava, escorava no balcão, assinia o cigarro, começava conversando com o dono do bar, entendeu? Botando os arrodeiros, não era com pouco, entrava com a cantada. Não, pode cantar, ia à vontade, bora para a final. Entendeu? É o seguinte, eu devo muito a ele, esse cara corajoso, que não passava fome não, sabe? fosse de vontade, segui o mundo dele, que eu também não tinha por onde dizer, eu não vou fazer isso, eu não sabia o que era, viajando ou muito, eu não sabia o que era, eu cantava, segunda-feira, na feira de flores, dentro do açougue, entendeu? Que é um lugar que não tem muito silêncio, entendeu? Tem um hotelzinho de seu, Daniel, entendeu? A Samura, cobrindo o sapato. Alcanhar. E o cabo dando uns facos, rabo de galo nas tarimas, e nós rapando de repente, meu neto sou. Terminava na quarta-feira, era a feira de Quixaba, que a gente ainda hoje é. É. Antes de ser citado, na quarta-feira, cantava. Na segunda, no sábado, onde a gente estivesse, que a feira fosse no sábado, a gente cantava na feira. Se fosse uma princesa, que fosse um triunfo, tinha que ter um bar para a gente cantar nas feiras. Quer dizer que saía, eu não queria saber se estava ganhando, se não estava, se agarrava muito, eu queria saber se o povo deixava a gente cantar. Mas tive muitos motivos de desistir também, se eu não fosse uma pessoa, uma força de vontade muito grande de cantar. Eu tinha desistido por muitos motivos. Um poeta viajado como você, nós sabemos que a quantidade de primeiros lugares, de premiação em festivais é imensa. Mas você tem lembrança, assim, recorda, quando foi seu primeiro, seu primeiro troféu ganho no festival profissional? Imaço. Ou primeiro lugar? Talvez ainda... Não, primeiro lugar, não lembro, não. Lembro. O primeiro lugar que eu ganhei no festival foi em 81, o primeiro festival de Petrolina. Festival Sebastião e Moacide gravada no pescoço, Geralda Mansa, Ivano e de Vila Nova, Oliveira e Pedro Bandeira. Eu cantei com Silvirino e Feitosa, ganhamos o primeiro lugar. E o primeiro troféu, se espírito não me engano, ainda está lá em casa, desse tamanho, eu caminhei num festival em Itabira com cisto de nascimento de Caicó. Entendeu? Tamanho daquilo anãozinho que votaria aqui. Ô João, vamos lembrar de uma figura que deixou muita saudade, ainda deixa muita saudade para a gente. Figura até folclórica, aquele sujeito assim, espojado de viver. Eu falo de Silvirino Ferreira, você lembra de algum fato assim que aconteceu com Silvirino? Silvirino é um poeta. Silvirino Ferreira foi a única pessoa que eu conheci na vida que nunca ouvia ele dizer não para nada. Também que eu não vou dizer para coisa ruim, porque eu vou dizer vamos roubar e ele dizer vamos. Mas tudo que você pedisse para Silvirino Ferreira, ele combinava. Pronto, um pequeno exemplo, nós vamos cantar no aniversário de Oliveira de Panelas na Casa de Oliveira no Cristo Redentor em uma pessoa. Isso deu uma chuva do tamanho do dilúvio no aniversário de noite. Ele bebeu uma dessa docava não saber o caminho de casa bem cedo. Quando foi bem cedo onde pisasse assim a água minava a chuva um pouco de areia aqui no terreiro aqui. Quando a gente foi saindo ele com todo o respeito aqui, aí dando o cana para fora aqui porque desceu a enchente aqui por onde tinha chovido. Bateu a terra molhada e bateu a encheve de cachaça. Isso, as lágrimas dele descendo aqui ele puxou o lenço do bolso aqui e passou aqui. Quando ele limpou aquele feira não bebeu ele disse bora. Então foi um cantador que nunca soube dizer. Se tivesse uma rede de fio de ouro aqui, tivesse um de estopa aqui, ele já sabia qual era dele. Ele já deixava aquilo para o colega. Se tivesse um prato com carne aqui, tivesse outro de feijão puro aqui, ele já pegava aquilo ali. João, há quem diga que a morte dele foi justamente por isso, pela simplicidade que ele era e sentado lá numa mala ali. Comeu um pratinho de bode e ele, Zé Cardoso, no sábado de manhã, quando os cantadores sentaram, eram as oito pessoas na naveroneia, que esse carro era até de Lário, de Lorval, fretado. quando os cantadores foram se aproximando, ele já pegou uma esteirinha que tem no carro, um colchãozinho desse tamanho assim e já foi forrando esse meu canto e é aqui que eu vou dormir. Ele já entrou na mala sem ninguém mandar ele ir. Ele era um cantador que escolhia o ambiente mais simples, não precisava ninguém dizer Ferreira, você vai dormir ali não. Quando tivesse energia ou ar condicionado, tivesse uma vela acesa ele ia dormir lá. Das melhores figuras que Deus botou no mundo e o cantador também do mundo. E a gente podia fazer também uma homenagem aqui a Manel Filó. Manel. Outra figura. Manel morreu sem achar nada ruim da vida. Era uma reserva moral Manel Filó. É um homem que foi rico, ficou pobre de não ter com o que comprar uma bicicleta, passou uns tempos, passou uns períodos nessa situação, mas nunca reclamou. Eu tinha isso e o carro no chão andando na bicicleta. Nunca reclamou de nada na vida. Toda vida, toda hora que você encontrasse o Manel Filó era com a mesma simplicidade, com a mesma cara e com a mesma alegria e com o coração do mesmo tamanho. falando sobre o Manel Filó todas as vezes que a gente encontrava com ele. Manel, como é que estão as coisas? Ele dizia, melhor do que a gente merece muito. Doutor Luciano, falando um pouquinho de Manel, tem uma história, você vê as coisas de Manel. Manel, aqui é que o lado dizia uma coisa que precisava você parar um pouco para você descobrir realmente onde era que estava a poesia e a graça do que ele diz. Você chegou a conhecer a Helena Rafael muito, que andava demais com ele, teve um sítio ali perto da barragem e a Helena era uma pessoa que nunca foi profissional, era aposentada pela Chefe, ele gostava demais de cantar, sem ser profissional. Ele viajando mais Manel de Souza para o lado do Palafonso, aí arrumou um ponto para cantar lá a Helena Rafael. Aí, chamava a Helena Caicai com ele, chamando a nossa chamar a gente para o Palafonso, o povo do Pajéu mora lá, casa em casa, chamando o povo, telefonando. Aí, quando foi 5, 6 horas da tarde, ele disse, Manel, a cantoria vai ser grande. Manel, por quê? Ele disse, não, porque o tanto de gente que está dizendo que vai, vai ser a cantoria grande. Tudo bem. Aí, foram para a cantoria, quando chegaram lá, esperaram até 10 horas da noite, não chegou um pé de pessoa. Aí, ele disse, mas Manel, rapaz, eu não entendo esse povo de cantoria como é. o tanto de gente que eu convidei para essa cantoria para não vir ninguém. Aí, Manel, excelente, quando a gente vai fazer essas coisas, não avisa ninguém, mas é que ele quis dizer que o povo não foi porque eu estava sabendo, entendeu? Quer dizer, aquelas coisas de Manel tinha essas passagens. Bonita demais. Ô João, trabalho gravado. Muito trabalho gravado, CD, DVDs. Você sabe, eu estou da cantoria para eu gravar o CD todo o festival, agora, o primeiro disco meu, eu gravei com aquele pessoal do Quinteto Violado, gravei no Recife, certo? Gravei com Raimundo Boy. Os vinil ainda, não era? Vineu. Gravei com Raimundo Boy, o segundo vinil gravei com o Sebastião Dias. Aí, terceiro gravei com o Sebastião Dias, Sebastião Nassim e o Valditeles. Foi nós quatro. E de lá para cá e vem, né? CD, ninguém conta quantos porque eu estou com o congresso ali. Aí tem o quê? Não, gravei o CD também com o Valditeles. Mas o resto vem o quê? Participações, né? Festival, oito, dez, dois cantadores, a gente está participando. Sai também. Agora, CD mesmo, meu gravei, gravei um também em Santa Cruz com a participação. É Loura Branco, João Lourenço, eu, Valditeles, parece que outros. E gravei outro com o Valditeles, mas o resto é participação. Agora, vinil foram dois. Princesa Isabel deu o Coronel José Pereira, também deu o Gênio Canhoto da Paraíba, que era princesa. E não é o Cancê. Canhoto da Viola, que é João Paraibano. O que é Princesa Isabel para João Paraibano? O que é que representa? A princesa tem um respeito por princesa muito grande. Dou razão ao apoio que a princesa não me deu porque é o seguinte, antes, porque quando eu saí do sítio, o que é o menino do sítio da cidade, eu era um menino do sítio, meu pai foi machante, eu acompanhei, meu pai foi trupeiro, eu acompanhei, meu pai foi roceiro, eu acompanhei. Mas quando eu vinha na cidade, era mais meu pai, no tempo de moleque, era comprar uma quarta de café, doer rapado, um de 50 gramas de fumo, montava no Londo, já que voltava para casa. Quando eu peguei uma viola que cantei a primeira vez no sítio, como eu disse a vocês, lá no tamboril, na segunda-feira eu peguei uma viola e viajei. Quer dizer, princesa não me devia nada nesse tempo. Se eu chegasse em qualquer um canto para comprar um quilo de sal, não sei o nome do meu pai e ninguém vendia, eu acho que princesa está mais que certo. Então é o seguinte, a descoberta de princesa através da minha pessoa foi depois que eu apareci aqui fora, através da raiva, através das viagens, a princesa foi me conhecendo. Era a mesma coisa de eu ser de afogado e tivesse viajado para a princesa sem deixar amizades feitas aqui. Então, todas as amizades, todos os apoios, todo o respeito, as coisas que eu tenho, princesa, foram coisas depois que eu saí lá. Porque eu saí como um trabalhador de roça, onde ninguém me conhecia. Agora, depois da raiva para a AGU, depois que eu me tornei um profissional, depois das minhas viagens, das minhas voltas, das minhas cantorias, minhas participações de festival na própria princesa, então tornou-se uma cidade que graças a Deus respeitava toda a vida e eu respeitei. Mas hoje, graças a Deus, também já tem um canto para parar uma esquina que eu quiser parar em qualquer esquina de princesa, graças a Deus, a princesa me conhece. E afogados da engazeira para o João Paraíba, rapaz? É o meu paraíso, pequenininho, mas eu gosto bem de afogado. Eu sou a pessoa sumida mesmo com a afogada em engazeira, de qualquer maneira foi um lugar que tinha e tem uma raiva que naquele tempo você sabe que era muito difícil, tinha uma raiva para jogar aqui, tinha uma difusora de caicó, de cajazeiras, tinha um arrurado caicó, e por aí eram essas três raiva aqui, como se diz das participações dos cantadores, da cantoria. então é o seguinte, eu vim para aqui, tive esse apoio da raiva como tenho até hoje, fui aqui onde me fiz, fui aqui onde praticamente me casei aqui, porque minha mulher era de água branca, casei água branca, mas já morava aqui, construí minha família aqui e confiando em Deus, eu só quero sair daqui para a volta. Não quero sair não, mas vai ter que sair. Ô Dilma, o João Paraibano, a gente ouve muito quanto a isso, ele diz as coisas dele, depois você chega e diz, rapaz, escuta esse mote aí, ele olha assim, diz, não corre bonito, mas isso é teu, tão ligado a esse darão. Diz um dos grandes aí, o Diomérico, você que tem uma memória, história. Eu comparo o João em relação a mim com aquela propaganda do Ipiranga, do posto Ipiranga, onde é que tem isso? Não vai no posto Ipiranga, isso é posto Ipiranga, diz, ô João, diz aí um sextil de grande, diz, pergunta de ó, diz aí um mote de set, diz, pergunta de ó, diz um som. Não sei mesmo não, para ser sincero, não sei não, eu não gravo. Todas as coisas de João são grandes, mas um dos trabalhos dele que eu gosto demais, é um que ele fez para a mãe dele, dona Elisa, e acho que ela não chegou nem a tomar conhecimento, pouco tempo depois ela faleceu. O soneto onde ele disse, mãe, você será sempre a minha missi, lua branca nos céus do mês de agosto, para que eu nunca tombasse nem caísse, sempre tive seus ombros como encosto. Até hoje não houve um ser que visse a senhora gostar para dar desgosto, sinto pena das rugas da velhice que capotam nas curvas do seu rosto. E no silêncio da alta madrugada, quantas noites lhe fiz dormir sentada com o seu na blusa, o outro fora, escondendo o meu rosto atrás de um beijo, quanto mais fico cego, mais me vejo no espelho dos olhos da senhora. Obrigado, são coisas que eu não tenho em mente, não tenho escrito, nada, nada, nada. João, nós sabemos que o cantador, não só você, mas todos os cantadores, eles cantam com quem o contratante exige, vamos dizer, o camarada, às vezes eu gosto de cantar com determinado cantador, mas o camarada quer me ouvir com outro, e assim é você, então são todos eles. Mas nós sabemos que o casamento entre da dupla João Paraíba e Sebastião Dias durou bastante tempo, foi? E não, graças a Deus. Um dos mais duradouros da profissão. Foi, nós tivemos um trabalho de praticamente mais de 20 anos, hoje, graças a Deus, vivemos cantando junto ainda, existe, é como existe aquela, existiu a dupla Moacir-Laurentino e Sebastião da Silva, existe aquele trabalho depois que pega a dupla, pronto, Sebastião da Silva tem um trabalho como o Moacir que às vezes a cantoria não sai num nível que eles têm capacidade e que o povo está esperando. Mas eles, como se der, a dupla deles pegou tanto que a cantoria às vezes não é grande e agrada. Minha cantoria com Sebastião Dias pode não ser das noites mais felizes da gente, mas é difícil uma cantoria minha de Sebastião para a gente não agradar. Está entendendo? E também não sai vazia de tudo, até hoje não teve uma noite negra entre eles e Sebastião para que não surja uma coisa que alguém diga que valeu a pena ter ido à cantoria. A gente se dá muito bem cantando e o povo parece que ainda acha melhor a gente cantando do que nós dois achamos. Já que estamos falando nisso aí e para a gente lembrar a data de hoje mais uma vez, 20 de março de 2012, a dupla, a dupla Ivanil de Geraldo Amans, como é que está atualmente? Não existe. Não canta mais junto, não? Não, não, não. São amigos pessoais, mas não cantam nem dez minutos num festival, não cantam junto. Eu não sei porquê, porque nunca existiu indiferença nenhuma entre eles, mas existia esse negócio aí de Geraldo tomar sua opinião. Por Ivanil, que canta toda hora, mas Geraldo botou essa cabeça aí de não querer cantar, escolheu os cantadores com quem quer cantar e acho que também é um direito que ele tem e não canta junto. Agora, viajam junto, palestram, brincam, mas cantar não. O Luciano, uma coisa interessante dessa dupla de João Paraíba com Sebastião Dias era nos festivais. Os locutores faziam questão de, na hora de apresentá-los, chamar os canarinhos do Pajéu. Quer dizer, os canarinhos do Pajéu representados por um filho da Paraíba e por um filho do Rio Grande do Norte, né? É, exatamente. mas é uma coisa muito engraçada. Comprou a nossa ligação com o Pajéu, né? Exatamente. Os canarinhos do Pajéu, porque o canário é uma ave que canta. Veja só, veja só, nós temos grandes nomes do repente que partem para outra vertente, a exemplo de Amazã, mais detalhadamente, os nonatos. Como é que você vê isso? Você é um poeta genuíno, autêntico, bom, renomado e tal, e aí parte para esse outro campo. Como é que João Paraibano, um defensor da poesia, vê essa coisa aí? É o seguinte, eles estão certos, que é o seguinte, eles enveredaram pelo lado que está rendendo mais para eles. Ninguém no mundo nasceu mais poeta, até poucos poetas nasceram do tamanho de Raimundo Nato. E é um dos cantadores que mais gostam de cantar e tem o que cantar, chamamos Raimundo Nato. Nonato Costa, o cantador de primeira, ele excelente, sendo de um mundo um pouco diferente do de Raimundo Nato. Mas de qualquer maneira, terminava casando a cantoria deles. Um mais técnico e o outro com mais doçura na cantoria. Mas vamos supor que a cantoria custasse dois mil reais, eles começaram a fazer um show de dez mil reais, agora está custando vinte mil, se não me engano, vinte mil reais o show deles. Então é o seguinte, eles levaram sorte não como cantores, que eu considero eles dois cantadores do tamanho do mundo e dois escritores do tamanho do mundo, mas eu não considero eles dois cantores, certo? Com todo respeito que eu tenho a eles. Mas acontece o seguinte, quando os meninos subiram como cantores no palco, todas as bandas famosas já tinham gravado os trabalhos deles. quando eles subiram no palco, o povo já foi cantar os trabalhos deles com eles, está entendendo? Com o primeiro disco de canções que eles gravaram, então é o seguinte, todas as bandas famosas gravaram, Casa de Campo, como várias canções deles. E os trabalhos são excelentes, a composição. Então é o seguinte, eles subiram no palco e o povo já foi cantar essas músicas com eles, por quê? Porque tinham aprendido através das bandas famosas que gravaram. Então até nisso eles levaram sorte, então estão muito bem sucedidos, estão muito bem de vida, com o Ibo Novo, contratos, sempre, sempre não faltam. E estão ganhando bem, eu acredito que eles virem dado pelo lado certo por causa disso aí, né? Agora são dois cantadores de primeira linha. Inclusive, certa vez, eu conversando com o Geraldo da Manceira, ele disse, poeta, se eu fosse começar hoje, eu começaria a cantoria musicada. Se fosse para eu começar hoje no pé de parede, eu não começaria, começaria a cantoria musicada. Mas talvez ele já tenha dito isso, porque ele não vai começar agora, já não vai ter... Luizinho da vida, Luizinho não seria... Luizinho de Graução. Nada a ver com o cantador, cantador, como você disse, que nem, com todo respeito a ele, nem nome tinha como cantador, entendeu? E vereador por esse lado da música, e hoje está um cara bem de vida, graças a Deus, nome nacionalmente. Pronto, que não tem um cantador na profissão, não tem um cantador na profissão, porque eu gosto tanto da vida, tenho tanta paz, tenho uma família linda, graças a Deus. tenho a honra de dizer que não tem um cantador na profissão, que eu não dei um bom dia a ele, graças a Deus. Não tem um ser humano que já tenha discutido dois minutos comigo. Então, eu sou muito feliz. Todo canto do Brasil, por onde eu andei, se eu não tiver um amigo, um camarada, eu tenho. Mas uma indiferença com ninguém eu nunca tive na vida, graças a Deus. Criei minha família, formei quase todo mundo já, então, praticamente quase todo mundo vivendo, a gente ajuda ainda, porque não deixa de fazer isso, porque faz achando bom mesmo, mas todo mundo já tem condições de viver por conta própria, e eu ainda vou me arrastando e fazendo arrepentos ainda, e ganhando um skill de tribo de imórdia. Com algum sonho aí que não foi realizado, ou não? Não. Eu não me arrependo, poeta, porque é o seguinte, a gente não sente falta daquilo que não conhece. Então, é o seguinte, eu fui nascido e criado na roça, eu não ia sentir falta da escola, do estudo, então, é o seguinte, não adianta hoje eu ir chorar, porque não sou um formato, porque não fui para a escola. A coisa primeira que a gente partiu, graças a Deus, que eu estava menino da gente, na escola, porque eu sabia que era um mundo que não ia mais me pertencer. Eu não ia ser mais um estudante, eu não ia mais botar um anel no dedo, mas como estava em tempo ainda para meus filhos, eu fiz isso. Mas sou eterno admirador de quem lê, de quem estuda, de quem consegue botar um anel de formatura no dedo, de saber das coisas. Se eu não sou cantador de conhecimento, jamais, eu sou contra o cantador que sabe das coisas, que canta conhecimento, eu sou contra o geninho. Agora, cada um usa seu mundo e eu uso o meu do jeito que sei. porque eu acho que Luciano Bizeia cantando de repente e eu advogando aqui, a gente está morrendo de fome, todos os dois. Todos os dois, não tenho dúvida. Então, cada um, cada macaco e seu galo que me diz o ditado. Então, eu sou muito feliz, graças a Deus. Olha, da minha parte aqui, nesse trabalho, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Te digo, te digo com toda certeza, tu sabe o bem que eu te quero. Sei demais, demais. De verdade, não é de hoje. E quando o Fernando faz um trabalho desse, para ficar aí, a gente vai comer capim pela raiz e isso vai ficar para os netos e tal. Eu não sei dizer assim, palavras, esse momento que eu estou vivendo. Igualmente. Muito bom, não sei, é bom demais. E ao lado de uma figura que eu estimo, que eu tenho o maior prazer de ter esse contato com o Diomédi. Eu compado, meu irmão. São duas figuras que encheram o meu dia hoje de alegria e felicidade. E eu vou lhe entregar a Diomédi para ele concluir. A gente também quer agradecer a João pela espontaneidade de estar aqui conosco, esse bate-papo gostoso aqui. Dizer, eu sou fã de carteirinha de João, onde eu passo que me perguntam, considero o João o maior poeta da profissão, onde passam que me perguntam, a resposta é sempre a mesma. Não é missa por presente, e só para ilustrar esse momento gratificante, antes de João concluir com suas palavras finais, eu quero dizer, falando a respeito do amor que ele sente pelo Pajéu por Afogazã Engazeira, no soneto que ele disse, Pajéu, teu cenário me encanta, desde a voz do vaqueiro aboiador ao verão que desbota a cor da planta e a abelha que bebe o mel da flor. O refugio da caça que se espanta no chiado dos pés do caçador e a romântica canção que o rio canta na passagem do ano chuvedor. E quando a chuva da nuvem inunda as brotas, o volume da água banha brotas e onde a curva do rio faz um U, nasce um pé de esperança no teu povo. Tudo indica que Cristo, quando novo, aprendeu a caminhar no Pajéu. Obrigado, obrigado, João Paraibana. Obrigado, queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por esse momento tão feliz, queremos agradecer ao nosso amigo Fernando pela filmagem e dizendo a vocês que na hora que precisar que a gente esteja aqui na região é um prazer a mais atender o pedido de vocês e o chamado de vocês. A todo momento estamos às ordens e um beijo na alma de cada um e até a próxima se Deus quiser. e um beijo